Salve, galera! Tá Marzeira na área, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, antes de começar o vídeo, passar a estratégia aqui, né? Sensacional a estratégia. Fiz com muito carinho e coração pra vocês. Queria que vocês verificassem se o YouTube não desinscreveu vocês do canal, porque o YouTube tá fazendo isso com algumas pessoas, tá? Então, se o YouTube desinscreveu, se inscreva novamente, beleza? Ative o sininho para que quando eu lance algum vídeo você receba a notificação Caso tenha alguma dúvida sobre a estratégia que eu passar aqui sobre o profissional, comente no vídeo que eu tenho o maior prazer de responder. Eu respondo todas as mensagens que vocês comentam aqui no vídeo, tá? E deixa já o like. Caso você não goste do vídeo, tire o like. Caso você, ah, tá, mas não gostei, achei zoado o vídeo, dê o dislike. Não tem problema. Tô aqui pra aperfeiçoar e melhorar meu trabalho de acordo com a opinião de vocês. Tranquilo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Ó, fazendo um teste aqui com o Mano SM. Com o baú do tesouro aí, que o pessoal tá fazendo um teste no grupo aí. O SM que tá automatizando. O SM que tá fazendo toda a configuração aí, colocando os quatro indicadores combinado aí, ó. As quatro RSI. Qual que é o template mesmo dos caras lá, ou SM? Qual que é? Mostra aí, no padrão dos caras. Padrão? É, abre uma outra, uma... Não, pode deixar rodando isso aí, pode deixar rodando. Ou vai travar? Não, não vai não. Vou deixar rodando aqui, peraí. Deixar rodando? O pessoal não falar que tá diferente, entendeu? Abre o template dos caras lá, que tá lá no grupo. Abre uma outra aba aí. Isso. Valeu, quer travar? Aí, ó. Esse aí, ó. Isso. Tira os indicadores do lado esquerdo ali, SM, pra ficar melhor. Fecha a aba ali. Não, fecha a aba do lado esquerdo. Ah, do lado esquerdo. Aí. Top. Aí tá mostrando o ponto no indicador. 6x0, sem galho, né? 6x0. Mas não é isso não, né? Deixa eu pegar no backtest, né? Acelera o backtest aí. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Fecha essa tela de baixo também do teste aqui. Ele vai parar. Aí. Pra quem não sabe quem é o SM, é o famoso 56x0, tá? Ele colocou todos os 4 RSI. Fala você, SM. Fala aí, você. Tô cansado de falar. Fala você. Isso. Eu combinei os 4 RSI e fiz um combine só. Seria essa seta aqui, ó. Na estrelinha. Ela dá o sinal, a entrada é pra próxima vela. E você fazendo os testes aí, o que você acha? Tá bom mesmo? O pessoal mandou bem lá? Ou como que tá? Tá. Realmente, a assertividade tá boa. Ó. Aí, ó. Com ele parado aqui, tu vai dar esse resultado aqui. Na maioria das vezes, vai dar 100% mesmo, porque o RSI recalcula, né? Certo. É. E por isso que a gente tá fazendo esse backtest aqui, ó. Que a gente tem esse indicador aqui que faz o backtest. Que se o RSI der o sinal, ele vai pegar. Aí, mesmo que sumir, ele vai marcar onde foi entrado. Então, se for 1, se for loss, ele vai aparecer aqui, ó. Aí, no placazinho, tá quanto aí agora? Tá 10 a 4 sem galho. E com galho? É. 12 a 2 agora. 12 a 2? É. 12 a 4 agora sem galho. Dando uma assertividade aí de 70%. Acima de 70%. Eu vou dar um zoom, porque tá bem pequena a tela. Ó. Deixa o pessoal. Tem um zoom. É que... Vou aumentar aqui um pouquinho também. É 13 a 4, né? Agora já tá 13 a 7, tá? Deu. 13 a 7? É. Aí, o que eu falei é isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu... Dá um pause aqui, só pra mostrar. Tá. Ó. Onde tá aqui a estrelinha, ele dá o sinal, ó. Aí, o indicador pega e fica o tiquezinho marcando. Aqui, o que acontece, ó? Que se você olhar com o gráfico parado, ele só vai mostrar onde tem a estrelinha, que foi o IN aqui, ó. Sempre todos tem o tiquezinho. Ah, tá. Esse backtest aqui, ó. Onde o RSI deu o sinal aqui, que ele sumiu a estrelinha, que no caso aqui, com o gráfico parado, não vai mostrar. Que vai ficar 100%. Mas aqui, ó, o backtest, ele pegou, marcou, se foi win, se foi loss, ou nesse caso aqui foi loss. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui foi loss, né? Entendeu? É. Foi, porém, sumiu, porque o RSI, as bandas dele se movimentam, né? Se movimentam, sim. Então, aí, com o gráfico parado, vai dar 100%, mas com o gráfico rodando aqui, o... Até o momento agora, tá quanto pra cá agora? 14 a 8. Tá dando uma média de 60%. 14 a 8, né? É, 60% de assertividade. E com o galho 1? Galho 1, deixa eu ver... 16 a 9, sem galho, 20 a 4, em galho 1. 20 a 4? 4 vezes 3, 12. 20 a 12. Mas tá bem assertivo, tá? Tá. Se for usar com ciclos... Eu acho que seria melhor com ciclos, um par só, né? É. Ou... É, isso aí. É, melhor não. Um par só. Ficar pegando vários far, pode ser que pegue uma sequência de voz aí e não recupera nunca mais. Isso aí. Tá. Beleza. Eu tô falando com o SM aqui, galera. Seguinte, o SM vai... Me ajuda aí com os testes, né? Não cobra nada, tá? Não sei nem por que ele faz trampo aí que não cobra nada. Parece trouxa que nem eu, parece bobo. E... É isso, galera. A gente vai terminar aqui. Isso aqui não... Ó, galera, isso aqui não está vendo isso que é dele, tá? Ele pagou, viu? Ele pagou isso que é dele. Não é meu. Ele tá só me ajudando a fazer a catalogação pra ver se o baú do tesouro que o pessoal tá postando no grupo é bom ou não. É isso, tá? Como o pessoal tá fazendo de graça, o SM tá fazendo de graça, só que o SM não vende ou repassa as ferramentas dele, né? Ah, Tamar, não tem como eu falar com o SM, sei lá, se ele quer vender ou passar o que ele tá fazendo aí montando, montando. Cara, aí é com o SM. Eu nem vou falar nada aí com ele, tá? Não é comigo. Sabe que tudo no grupo é gratuito. É isso. Beleza? Então, vamos terminar aqui o teste. Vai demorar pra caramba, porque o Tic Store... Então, vai demorar mesmo, tá? Então, a gente vai trocar umas ideias aqui, falando da vida, falando de pescaria, falando dos 56 a 0, que eu vou fazer uma tatuagem aí. Beleza? Então, até a próxima, galera. Falou! Salve, galera. Beleza? Voltando aqui com o backtest. O meu tá rodando o backtest com as velas do Tic Store. Ainda não acabou. Comecei esse teste aqui 4 da tarde. Agora são 9 da noite e ainda não acabou. E eu coloquei poucos dias ainda, tá, galera? Olha só. Coloquei do dia 1 de janeiro desse ano até o dia 14. 14 dias de backtest, 4 horas de análise. 4 horas. Aí eu falo pra vocês, será que dá pra ficar fazendo backtest, testando indicador, fazendo as confluências, fazendo etc, etc? Não dá, não dá, galera. Isso que eu falo pra vocês. Tem coisas que não dá pra testar, tá? Até o momento aqui, ó, rodando o backtest na conta real, ele teve... Ó, aqui quando tá com o martingale 1, quer dizer que é a entrada sem gale. O backtest aqui tá com a informação incorreta, tá, galera? Então descarta essa informação aqui. Aqui é a entrada sem gale. E aqui embaixo, o MG02 é com 1 gale. Beleza? Então, de 127 operações, 70 wins e 57 loss. Sem gale. Então teve uma porcentagem aí, uma assertividade de 55%. Lembrando que todas as operações aqui são pra próxima vela. Ele vai dar o sinal e fala pra você fazer a operação pra próxima vela, tá? Com o gale 1, ele tá muito ruim. Muito ruim com o gale 1. Com o gale 1, tá com 38% de assertividade. Com o gale 1. Então ele teve 23 operações com o gale 1 win e 37 operações com o gale 1 loss. O SM tá fazendo um teste lá, tá aí na live comigo aí, né, SM? Isso. Ele tá fazendo lá o teste pegando pra mesma vela. Né, SM? Isso aí, mudei pra entrabar. Ele tá pegando pra mesma vela. Dá uma... Mostra pra mim aí, SM. Quando eu pedir pra você, você dá uma pausa aí que eu vou dar um zoom na tela porque eu não tô conseguindo visualizar o backtest aí de você. Posso dar um zoom aí no backtest? Você me mostra aí quanto que... Me fala quanto que... Ó. Pro SM, quantos meses você fez o teste, SM? Quantos... Quanto foi de teste? Quantos dias? 30 dias. Ó. O SM fazendo pra mesma vela, deu o sinal, ele já pega pra mesma vela, tá com uma assertividade muito melhor que a minha. Quase 80% de assertividade. Sem gale. Isso aí. 27 operações, olha isso, 34 operações, 27 win e 7 loss. Com gale 1, tá mais ou menos, né, SM? 60%, né? É, deu só 3 loss. Não, e 60% aqui não é válido, não. Não é válido essa porcentagem? Ele só deu 3 loss. Mas é, tá 31 a 3 no gale 1. 31 a 3 no gale 1? Isso aí. Por que que embaixo aparece MG 2, 7 e 4 de 3? É, porque é bugado, né, esse... Só a questão aqui da porcentagem aqui é bugado. Ele está fazendo esse 57% aqui baseado somente nesse 4 a 3, ó. Ah, tá, entendi. Esse 57% é só baseado nos 4 a 3. Tá. Mas você tem aqui 27 aqui, ó, que foi sem gale, mais 4 que foi no gale 1. Fala de novo, desculpa, não estava vendo essa tela. Então, aí você tem que somar aqui, ó, esses 27 aqui que foram de primeira e mais esses 4 aqui que foram win de gale 1. Então, desses 7 aqui que foi pra gale, 4 foi win, 3 foi loss. Então, você está 27 mais 4, 31 a 3. Ah, entendi, entendi. Entendi, então está 38 a 3 com gale 1, certo? 31 a 3. 31 a 3? É verdade, desculpa, porque é 27 mais 4, verdade. É mais 4. 31 a 3. Então, se for fazer o placar final, está... 31 a 9, certo? Exatamente. Certeza. Vou perto, mano, pra próxima, pra mesma vela, está ótimo. Só que o SM, galera, ele não fez o teste com o TicStore, que ele estava operando, estava fazendo outras coisas, e estava muito computador. Meu computador é muito bom, tá, galera? Muito bom mesmo, potente. Né? Vou até mostrar minhas configurações aqui pra vocês, vocês vão pensar que eu estou metendo um louco, né? Estou enganando vocês aí, tá? Quer ver? Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Porque tem gente que fala que eu sou mentiroso, né? Que eu pego na conta demo, que eu sou fake. É esse aí. Os caras falam isso aí, ó. Essa aqui é as configurações do meu computador, ó. Dá um zoom aí, ó. Na tela. Ó, tem um i9, placa de vídeo, né? 32 GB de memória, tenho só SSD na máquina, não tenho HD normal, é só SSD. Essa aí é minha máquina. E na minha máquina, trava pra cacete esse backtest. Eu pensei que tinha travado umas 5 vezes, ó. E ainda não acabou. Está fazendo operação aqui ainda, ó. Imagina assim, não sei qual a máquina desse aí, mas a máquina dele também deve ser boa, porque ele trabalha com informática. Como ele está fazendo as operações dele, deixou o robô dele lá operando, eu falei pra ele não usar o TicStore, senão ia travar mais ainda, tá? Então, é isso aí, ó. Depois eu vou fazer um outro vídeo, ou eu vou comentar nesse vídeo, falar assim, galera, fiz o backtest aí, deixei a murchi toda rodando o backtest aí, né? Pra mesma vela, com o TicStore, no par de moeda EeroSD, e ficou esse resultado. Você está fazendo o teste no EeroSD também, né, SM? EeroSD, isso aí. Ah, perfeito. Depois eu faço também o teste, né, com o TicStore no EeroSD, pra mesma vela, o SM vai mandar aqui, eu faço o teste. Ô, SM, você vai disponibilizar pro pessoal, esse setup aí, pro pessoal testar, sei lá. Sim, sim, vamos preparar os arquivos aí, vamos enviar pro pessoal lá no grupo. Ah, perfeito, tá? Então é isso, tá, galera? Ô, SM, deixa no seu canal lá, pô. Melhor? Né, deixa no seu canal do YouTube. Qual que é o seu canal do YouTube? Mostra aí pra mim, pro seu canal do YouTube aí, pro pessoal ver aí. Eu vou te enviar o link, eu vou te enviar o link, se você quiser compartilhar com a galera lá. Ah, eu vou, vamos fazer assim, eu vou fazer no seu canal, então. Melhor. Né? Eu faço no seu canal aí, a gente divulga no seu canal esse indicador aí. Um combine e tal. Galera, isso aqui é um combine que o SM tem, é dele, tá? Não é meu. Provavelmente vai colocar uma trava pro pessoal não sair vendendo por aí torto ou direito, né, SM? Porque o pessoal gosta de pegar os indicadores do grupo e sair vendendo. Esse não é o nosso propósito. Tá? Então, SM vai colocar uma trava, né? A gente tá usando aí o baú do tesouro V3. Você tem como mostrar aí, SM, como ficou configurado o combine, se alguém quiser ver, se tiver curiosidade? Por enquanto, melhor não, hein, Tamar? É, então tranquilo. Não, beleza. Deixa eu mudar o nome primeiro lá, aí depois a gente pode sair. Fechou, então, SM. Cara, obrigado, SM, de tomar seu tempo aí. Cara, tomei o tempo desse M, hein? Cê é doido. Desde que eu ando fazendo esse teste aí, SM, desde as oito, das cinco, sei lá. Ah, bem antes nós começamos, né? É. E o pessoal não valoriza ainda, né? Pensa que isso aqui é só clicar um botãozinho e o negócio tá pronto, né? Mas é isso, né? Coisa real, quem não trabalha com mentira é isso, né, SM? A gente vai ser... Então deixa eu entregar um bom resultado aí pra galera, né? É, é isso mesmo. É isso mesmo. Bem, galera, o meu tá fazendo o teste ainda, não acabou, né? Ó, vocês podem perceber que com o Tick Store demora mais, tá? Não é rápido, demora bastante. Vou mostrar aqui uma entradinha, ó. Quando der essa estrela aqui, fecha a vela, o sinal é pra próxima, pra próxima vela. Então aqui, como deu o sinal em cima, é uma venda pra próxima vela. Ó, cês viram aí na gravação? Até travou. Até travou, SM. Acabou de travar aqui. É bem pesadinho. É pesado isso aqui. É pesado, tá? Então, se você, galera, quiser testar, se você, galera, quiser fazer o backtest e ajudar o grupo, fiquem à vontade. Quiser fazer confluência, quiser ajudar o grupo com indicadores, fiquem à vontade. Beleza? Estamos aí, né? De novo, obrigado aí, SM, de novo. Muito obrigado mesmo. Depois a gente divulga o seu canal, tá? E é isso. Abraço. Tchau.